A Sapequinha A Sapequinha A Sapequinha Me botou no pódio Toda vez que encontro ela no rolé Depois da festa Nós já sabe como é Quando ela me olha no meio da festa Não dá match, dá emoção Faz carinha de safado E rebola o popozão Maravilhosa Quando chega no quarto Vapo, vapo Quando tira a roupa Coisa louca Com carinha de safado Desce com o dedinho na boca Quando chega no quarto Vapo, vapo Quando tira a roupa Coisa louca Com carinha de safado Desce com o dedinho na boca Maravilhosa Com carinha de safado Desce com o dedinho na boca Quando chega no quarto Com carinha de safado Sistência com o dedinho na boca Com carinha de safado Luz ele vai no quarto Se numaram Com carinha de safado